Quando você pensa em sua carreira, você pensa em que? Profissão? Emprego? Promoção? Você já parou para refletir sobre o significado da carreira? E como esse significado se transforma com o tempo? Hoje em dia, definitivamente, as coisas mudaram. E não dá mais para resumir uma carreira em uma carteira de trabalho. Ela se tornou muito mais que isso. Porque, antes de tudo, carreira é um caminho, um percurso que você trilha rumo a um objetivo. É claro que cargos, transições e salários fazem parte dessa história. Mas uma carreira deixou de ser apenas uma escalada profissional. Cada vez mais, ela é o conjunto de experiências que você acumula com um propósito. A somatória de ações que te aproximam dos seus sonhos. Então, a pergunta que todos devemos fazer é Onde eu quero chegar? Onde eu me vejo plenamente produtivo? E quando encontramos a resposta, não podemos ficar parados. Porque toda jornada começa com um primeiro passo. E para isso é importante nos prepararmos diariamente. O que significa ter um planejamento constante sobre o futuro. Uma boa capacidade de reflexão a respeito da própria carreira. Disposição para explorar as possibilidades que ela oferece. Além de habilidade para resolver os problemas que surgem pelo caminho. Tudo isso sempre tendo como horizonte o seu propósito de vida. Um propósito que é pessoal, individual. Mas que você não precisa batalhar sozinho para conquistar. Você sempre pode contar com a Seguros Unimed. Por isso, oferecemos a você o nosso programa de educação. E fortalecemos a parceria entre colaboradores e gestores. Para que você encontre um ambiente ideal para o desenvolvimento da sua carreira. Aprendendo com os outros, buscando referências, recebendo feedbacks e encontrando novas oportunidades. Então, não se esqueça. A carreira é sua. Mas aqui você não está sozinho. Seguros Unimed. Cuidar para transformar.